Você quer saber, né, que não conhece, que é o Fundo Rotativo Solidário. O Fundo Rotativo Solidário, a gente trabalha em forma de poupança, né? Assim, você vai contribuindo uma certa quantia por mês, né? E quando você tem um valor X, que dá para comprar aquele produto, né? Aquele que a gente está necessitando de uma unidade, a gente compra e vai continuar contribuindo para que os outros, né, bater também. Então, a gente começou com cinco pessoas, né, no mesmo mês, formou sete. A gente comprou de início uma tela, né, para a gente secar nossos arredores de casa, para que a gente tivesse a nossa galinha e os nossos ovos de capoeira. Porque as brigas com os vizinhos, igual, eram grandes, porque as galinhas mexiam lá no terreno do outro, nos estrumos, né, que ele botava na bananeira. Então, graças a Deus, isso não acontece mais, todo mundo já tem sua tela. A gente começou com sete pessoas, hoje a gente tem mais de oitenta famílias beneficiadas, né? Tanto com o fundo rotativo da tela, a gente tem outros vários fundos rotativos, a ovelha, né? E ultimamente, agora recente, a gente tem um dos fogões. Fogões ecológicos e fogões com fogo. Muito bons. Que é que a demanda está grande, todo mundo está procurando, todo mundo está querendo fogo. E o fogão, né? Por quê? Porque com o seu fogão, você pode condencer bolos, né? Pode condencer os bolos, pode melhorar a vida, também, assim, na sua casa, sem precisar de óleo, né? Não, não. No contexto que a gente vive hoje, que ninguém mais quer comer óleo, né? E óleo está muito caro também, né? Tem que comer carne assada mesmo, né, dele? Então, aí com nossos fogões, a gente já fez o quê? Tem 26 fogões, já tem um em andamento e tem 15 pessoas já contribuindo para formar o quê, né? E são grupos que a gente forma. Grupos de 15, de 20, de 25, né? Depende da demanda que o pessoal tanto queira, a gente vai fazer o nosso grupo, né? Só que tem um detalhe, a gente tem critérios, né? E tem compromissos a ser, né? Depois que a gente forma o grupo, não pode entrar ninguém mais nele, a não ser porque ele termine para fazer o outro. Por conta da cordia X, né? Que tem que ser somado todo mês, todo final de mês. Então, com os nossos fogos, a gente pode fornecer os bolos, né? Já está, eu mês passado, a gente, o mês de dezembro, a gente forneceu o bolo para a Prefeitura Municipal, né? Para a Maré de Estrela lá. Também já fizemos para o bolo da Bordema. E também já fizemos para a Cajamã e para a vizinhança. A gente chega nos pedindo um bolo, para receber uma visita, quer dar um café da manhã, quer dar um café da tarde, né? Na hora da tarde. Muitas vezes não sabe fazer um bolo e nos procura. Porque também o nosso bolo é da agricultura familiar. A gente não trabalha com produtos que não sejam, né? Agrofólico. O nosso bolo é de mamioca, né? De banana, de batata doce. É um dos produtos que a gente tem arredores de casa. É as nossas organizações que fortalecem as mulheres nos seus arredores de casa. Dando autonomia e visibilidade, né? Que antes elas não tinham. Muitas vezes a sua banana estragava, a sua goiaba. Não sabiam nem o que fazer. E hoje não. Ela pode aproveitar de vários modos. E que o polo sindical da Borburema, que trabalha junto com a gente também, né? Lá na SPTA, tem a despampadeira. Que você pode estar pegando a despampadeira e beneficiar os seus produtos nas frutas. O que acontece mais? O que acontece é que com esses produtos, as mulheres podem beneficiar para as feiras. Você bem tem as feiras agroecológicas. E a gente tem a louquinha lá da nossa. Tem várias mulheres nossas, do nosso grupo, que já leva os seus produtos e não está descrevendo mais nada. Ela faz o doce, faz a geleia, né? Pode fazer a geleia também. Pode fazer o lavedor, né? Das frutas medicinais. E pode levar para a feira. Pode levar. Tudo isso, Ivão, vem acontecendo desde 2011 em nossa comunidade, nas comunidades vizinhas. E pode acontecer aqui, e pode acontecer ali, e pode acontecer onde você quiser. A gente está pronto. Tereza trabalha comigo, Rosa trabalha comigo, tem várias, né? Aqui a gente tem o grupo. E o Polo da Barbúria, né? Que eu faço parte também da Comissão de Mulheres, né? Do Polo. Toda cidade tem o nosso. O Polo é uma organização de sindicatos que vai de Queimadas a Solana. Então, todos esses sindicatos onde a gente for vai. A gente pega conhecimento lá, que elas pegam conhecimento aqui. Agora mesmo a gente está com uma pesquisadora, né? Que veio de São Paulo, né? Pesquisando em nossos travedores de casa, em nossos quintais. Fazer uma pesquisa com a gente sobre as pragas. Principalmente a praga da cor, que na cor está muito fraca, né? É. Então, ela vem pesquisar o que é aquela praga e como matar. Vai nos ensinar a fazer o nosso exercício natural, né? Para a gente combater. Então, tudo isso são projetos, né? E são os planos. E a gente pretende trabalhar mais daqui pra frente. Cada um de quem recebe mais, recebe mais benefício, né? Recebe mais gente. Mais gente querendo o nosso trabalho. E mais gente que trabalha, né? E mais benefício vem pra gente. Agora mesmo a gente está recebendo, né? Estamos finalizando. Uma mini farinha. Tem que ter uma propriedade de interesse que ela pode estar falando daqui a pouquinho sobre isso, né? E essa mini farinha vai nos proporcionar um pouco, mas menos trabalho pra gente, né? Porque a mandioca a gente vai processar tudo lá, essa mini farinha. Ela só não vem pro forno, né? Pra fazer a farinha que a gente não vai precisar da farinha. A gente vai precisar do processamento da massa, da mandioca, pra fazer o bolo e o beijão. Graças a Deus. Se você quiser falar, a gente vai fazer o bolo e o beijão. A mãe do parinha não tem como ele está afirmando, né? Em conhecer os projetos, jamais vai querer ficar fora deles. Eles são muito proveitivosos e eu faço parte deles toda. E mesmo que ela começou desenvolvendo esses projetos, eu faço parte deles. E jamais eu vou deixar de aproveitar. Como o mesmo que ela falou, a casa de parinha está sendo montada lá. Quando a gente vai produzir, preparar a massa para produzir bolos e beijinhos. Não é para farinha, só para essas duas coisas. Mas a gente está quase terminada, está sempre pronta já. E eu posso dizer a vocês que são ótimos os projetos. Todos esses que vêm através da SPTA e apoiados também pelos sindicatos, são belezas. Se vocês conhecerem, jamais vocês vão deixar de fazer parte disso. E as nossas reuniões sempre são, né? Cada segunda-feira, cada segunda-feira de cada mês. Todas as últimas, segunda, terça-feira de cada mês. São a reunião mais na... A outra reunião da terça-feira é a Lagonal, porque pega aqui o pessoal lá de baixo. A Lagonal para baixo, aqui em frente, o município todo. E a da segunda-feira a gente faz aqui, lá na rua de Tereza. Depois da pandemia, a gente faz lá, porque é lá no espaço maior. E a gente faz o nosso município, né? A nossa comunidade, que a gente vai espalhar. E a outra a gente faz o município do sindicato. E esses fogão agroecológico, eles são agroecológicos e econômicos, né? A lenha. E não tem fumaça tanto, porque nem esse de antigo, ele ainda tem. E eles são muito bons, eles cozinham muitas panelas com um pouco a lenha, né? E menos tempo também, né? E menos tempo também. Ele esquenta muito, então aqui eles esquentam tanto. Cozinham muitas panelas. Quanto tempo você quiser, né? E o objetivo é isso, né? Não os desmatamentos, né? Que ninguém quer ir, mas eu acho que não tiver uma panela. Dois palzinhos, você quer que você consiga muitas panelas. Porque eu tenho uma, é diferente desse que Maria está com esse projeto agora. Mas o dos antigos, que é muito bom também. Que já foi de projeto agroecológico. Não é o que eu quero dizer isso. É, também. Só que esse que ela tem, ele não tem problema. Ele não tem problema. E esses dois funcionam muito bons. Mas esses peixes que agora são melhores ainda. Quando você está preparando a comida, você já está com a taça na sua carne. Hoje já está com a mão do seu bolo. Muito proveitoso. Eu mesma adorei a mesa, mas... É muito bom mesmo. Eu sou com a mulher. Tem. Eu sou com a mulher. Tem. 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 E assim, a gente fala assim, elas dizem que é muito ruim de vez da mulher, né? É do caso de vez da mulher. E é isso que a gente quer. Que a mulher tem a vez em nós. Sim. Posso fazer o seu beijinho e você está levando para a feira. Está levando o seu dinheirinho para não estar só pedindo para o seu marido. Porque antes era assim. Coitado. Nem ele tinha para dar, né? E ela ficava sem ter nem um custão. E hoje em dia não. Graças a Deus as minhas mulheres têm autonomia, né? De ter o seu dinheirinho. Venda o seu banal, o seu bolo. Venda a sua tapioca. Venda o seu suco. Venda na feira. Daí ela tem seu dinheiro. E aí só tem a crescer mais, irmão. É isso que a gente quer, né? Cada dia tem mais. A gente quer mais. Né? Não é um limpo. É crescer, né? A gente quer mais. 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 Parabenizar o grupo de mulheres do sindicato, a comissão de mulheres, porque esse é um trabalho com o sindicato de Alagoa Nova, né? E da região, né? Para o polisindical que reúne. São quantos sindicatos? 16 sindicatos, né? 13. 13, né? E muitos municípios de queimada solânea, como Maria falou. E são exemplos, né? Para outras mulheres, né, Silvia? São exemplos para a nossa comunidade aqui, que eu sinto que o que era Deus a gente precisa criar, né, vínculos, precisa, a gente precisa fortalecer aqui, tanto o grupo de jovens, aqui tem muitos jovens, né? Está tudo solto, né, os jovens, né, Silvia? Tudo solto, mente vazia, às vezes, né, se não estiver estudando, né, trabalhando, não tem muita oportunidade, então é importantíssimo que a gente comece a organizar, né, os jovens, as mulheres, né, para que a gente possa conquistar, né, esses fundos rotativos que vocês já têm, vocês são exemplos para a nossa comunidade, né? São testemunhos de fé e de vida. A gente tem o grupo de viveiros, né, que eles estão trabalhando lá com as mudas, com essas mudas, né, eles que enchem o saquinho, eles que plantam, eles que cuidam, porque cada um dia vai um andando, outro dia vai outro, eles que vai rezando o dia de ir, e para não ficar ficando, e também os apicultores, elas das abelhas. Tem dois tipos de abelhas que eles também estão cuidando das abelhas, né, Danilo? São coisas dos nossos sindicatos. E também sobre as nossas mulheres, da marcha, né, que eu falei da marcha, a gente tem uma marcha todo ano, né, para a vida da mulher. E esse ano a gente não teve, ainda dia 8, por conta, né, da pandemia que o índice estava alto. O ano passado também a gente não marchou, que foi até, por causa, né, sem cuidado na vida, que a gente tinha que se cuidar por conta da pandemia. Mas esse ano vai acontecer sim, em Solânia, vai em Solânia, se Deus quiser. E todas vocês, né, convide mais um, convide mais duas, mais três, muitas mulheres, que a gente leva um ando só daqui, né, Carlos? É. Então, vai ser primeiro de maio e vai ser em Solânia. Se Deus quiser. Então, se a gente tiver um... Mas se a gente tiver um... Eu venho no outro dia, no dia de uma reunião, né, do mês, mensal, que vai ser agora em abril, a gente ainda vai ter a formação para pegar os convites, para pegar as coisas e tal, e tudo aí, quando eu receber, eu venho entrar, tá certo? Perfeito. Então, vamos lá, repetam comigo, para mudar a sociedade, do jeito que a gente quer, só mesmo participando, sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade. Do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Isso também é igreja, né? Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando libertação, né? Nequinho, gostaria de dar uma palavrinha, compartilhar um pouco da sua experiência de fé e de vida. Seja bem-vindo. Ai, não sei o que eu falava. Isso. Não, eu queria colocar o seguinte, eu revoquei. Amanhã, à tarde, eu estou dando uma entrevista sobre uma situação antiga. Eu queria colocar o seguinte, antigamente, não tinha políticas públicas. Qual era que o povo vivia sem políticas públicas? A sociedade pobres, em nosso povo, pobres, muito grande. Os trabalhadores, como era que eles viviam? Eles lucravam ou não lucravam? Plantavam ou não plantavam? Plantavam. Tinha barriga cheia ou não tinha? Não. Pois é. Onde eles se organizavam? Nas comunidades. as comunidades se organizavam e tinham um papel importante. Nós temos hoje muita referência disso que aconteceu naquela época. Aqui mesmo, que era Deus, nós temos essa associação, foi criada naquele tempo pela comunidade, onde a comunidade se reuniu, está aqui quem puxou, se reuniu para fazer a primeira série aonde se discutia as questões. E antes, o que aconteceu aqui? Aconteceu a luta pela terra. Quem puxou a luta pela terra? A comunidade. As comunidades. Organizadas. O que aconteceu? A terra foi desapropriada. Quem está nessa terra hoje? O povo. Quem era antes? Os ricos. Os perseguidores. Assim, companheiros, aconteceu muitas outras luta no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Nós tivemos naquela época, nós participamos da reforma agrária naquele tempo e não tinha associação e os sindicatos não participavam da luta porque eram proibidos. Naquela época, nós tivemos a luta do Queira Deus, a luta do Cascabel, a luta do Cardoso, a luta do Geraldo, a luta lá no Genspó. E os sindicatos não participavam porque o Serrum era proibido pelos patrões e pelo governo de ir a um tal povo. E eles tinham muito medo. Não ia. Então, nos anos 75, por aí assim, era a ditadura militar, era a ditadura militar. E então, naquela época, a Igreja Católica, Apostólica Romana, essa Igreja que vocês estão falando dela, que elas estão falando, através de padres, bispo e freira, comprometido com a sociedade, é bom que se diga isso. Amanhã eu vou falar, eu vou dar uma entrevista sobre a vida de Dom Manuel Pereira da Costa. Por que eu vou dar essa entrevista? Porque só tem eu nessa região que me lembro do que ele fez aqui nessa região. Eu vou dizer amanhã, na reportagem, na fala que eu vou fazer, que ele, o Dom Manuel Pereira foi a maior mestre do Queeradeus, a luta do Queeradeus. Foi ele que celebrou a primeira missa aqui no Queeradeus, lá em Antônio Teixeira, em 73, quando a ditadura militar estava no ar para o 5, querendo matar todo mundo naquela época. Ele veio e celebrou a primeira missa aqui no Queeradeus, na luta do Queeradeus. A luta do Queeradeus. Foi quem conduziu a luta do Queeradeus, porque o Valverde se ficava, não conduziu. a Diocese Capilagrado através da comissão de justiça e paz criada lá na catedral. Uma comissão que trabalhava nisso, como a divulgada do doutor Teresa Braga. Lá em uma pessoa, Dom José Maria Guires, com 100 direitos humanos, colocado lá, como a divulgada, era o Leonardo Alvore do Carlos. e lá em Guarabira, Dom Marcelo Cavalheiro, que tinha o Centro de Direitos Humanos, colocado como a divulgada do doutor Camilo. Então, aqui nessa região, nós participamos da luta interna. Da aqui até a Grande Alagamar. Todas as lutas interna que nós participamos. E o que não tinha, não tinha uma associação. Ele nem sabia o que era associação. A primeira associação que nós criamos foi a do Gerardo em 88. Em 84, era até em 88, já se lembra, até em 88 que nós criamos a primeira associação. Então, o povo se reuniu em nome da igreja e das comunidades. e o papel deles era importante. Qual era o papel do povo? Era fazer tudo em comunidade. E o realçado das pessoas que não podiam trabalhar, as casas de paria eram o povo, as casas de paria trabalhavam o povo. As casas de tarde eram o povo que fazia. Todos os mutirão. Todos os mutirão. Então, companheiros e companheiras, só tivemos políticas públicas depois de 2004 para cá. Depois que o governo Lula entrou e descentralizou a discussão, essa discussão, aí nós começamos a ter políticas públicas para a agricultura familiar. E hoje não temos mais. Esse governo tirou tudo. Acabou tudo quando ele fez. E eu queria que estou colocando isso para vocês porque qual é o papel nosso? A Maria disse muito bem. O nosso papel no sindicato, qual é? É trabalhar com a sociedade. E Maria disse muito bem. Nós temos fundos orativos solidários. E o que é o Fundo Orativo Solidário? Trabalhar com o Fundo Orativo Solidário é preciso ter solidariedade e não pensar no que você vai adquirir. Pensar na comunidade. Não pode pensar em mim. Nós temos que pensar no povo. o Fundo Orativo Solidário é isso. Nós tivemos o Fundo Orativo Solidário de cisterna. Nós fizemos 16 cisterna. Saí do dinheiro do posto do povo. Teve muito o custão de ninguém. Tivemos o Fundo Orativo do Puebla para disse que hoje tem meio mundo de família que sai do dinheiro do povo. Melhoramento das cozinhas. Melhoramento das cozinhas. Tivemos os fogões. Temos o Fundo Orativo de ovelha de criação. Hoje trabalhamos com o Fundo Orativo de arquitultura. Lá no outro lado do município nós trabalhamos com banco de cimento. Nós temos quatro, cinco bancos de cimento em Alagoa Nova. Nós estamos distribuindo agora para os abertores através dos bancos de cimento para 150 famílias. o sindicato está distribuindo cimento para 150 famílias. E não é cimento para a moçada, não é cimento da paixão, cimento de primeira qualidade. Cimento livre do estrogênico, livre do veneno, livre do agrotóxico. Quem faz isso é o sindicato. E para isso é vocês. São vocês as pedras fundamentais. A pedra fundamental do sindicato é trabalhadores. Então, esse é o papel nosso. O papel nosso do sindicato é fazer isso, é orientar os amigos todos, os talentos todos e tentar trabalhar com o agradecimento do agrotóxico e familiar. Associação. Qual o papel da associação? Eu gosto muito de dizer isso e não vou me esquecer de dizer muito grande. Companheiros, associação tem um papel tão importante para vocês que se vocês soubessem o que é essa associação, aqui estava cheio e não cabia jeito. Não cabia jeito. Não cabia jeito. Se o povo soubesse o papel que a associação tem para eles e esquecesse que a política partidária passa e a associação continua porque é organizada pelo povo, então aqui não cabia jeito. Estava cheio, cheio, cheio de jeito para perceber quem são José que é o patrono dos agricultores das agriculturas. Da agricultura familiar. então, muito bem, o que eu quero dizer a vocês, o papel da associação é tão importante porque hoje qualquer agricultor, qualquer agricultora que vai retener um benefício na Previdência tem que passar pela associação. além de dizer que politicamente a associação é a primeira casa de se organizar e o sindicato é que faz a mecânica e tudo isso. Aí é o sindicato e na associação que você não vai. é porque o SEM é o SEM é não. Não tem ninguém no SEM para não. Eu vou lhe mostrar para vocês porque eu cheguei na associação domingo não vou dizer a mão, não interessa. Porque eu nunca cheguei lá para ter mais de ter tantas pessoas. gente, você não tinha associação domingo. E eu cheguei lá no meio que eu metei na porta da associação e eu me assustei. Estava cheio, cheio de gente por todo o canto. Era de gente que tinha uma excessiva de pessoas. Oxe, o que houve aqui? A presidente da associação disse, o senhor vai para a reunião? Pois eu nem ia ter reunião hoje. Só vai dizendo que o senhor vai. O senhor vai ter reunião hoje. O senhor vai ter reunião aqui. Desse dia. Sabe o que era? Era porque eu preocupei que eles polinizaram 30 pares de sandálios. Meu Deus. 30 pares de sandálios que veio lá na fábrica. E então tinha mais de 60 pessoas para disputar aqueles pares de sandálios. Meu Deus. Meu Deus. Agora, eu estou dizendo a vocês com a maior consciência que eu tenho. Deus me livre. Eu mentira. Na verdade, eu posso morrer hoje. Aí, eu pergunto a vocês. Compreiros, peraí. Que situação é essa que você está? Você está na fornitura política perversa. Perversa. Esse ano, companheiros e companheiras, é onde nós ou saímos do mural ou cavar o porto com o que nós estamos mais prazer. Porque nós iremos votar para o presidente da República. E quem é o dono do Brasil é o presidente da República. Pensei que nada. Não, o dono é o povo. mentira. Sabe o que nós chamamos? O lote de cobaia. O Brasil é deles. O que ele manda é eles. A saúde está na mão deles. Quando eles não querem, morrem vingos no canto dos hospitais. Aí, morrem vingos no canto dos hospitais. Quando eles não querem, a fome campeia. quando eles não querem, não tem casa para morar sem idade. Aí, o que eu quero dizer com eles? A culpa é de quem? É nossa. Porque se isso era para nós discutir aqui na associação, se organizar e reivindicar os direitos nossos países. Associação, nós temos um papel importante, quer fazer a nossa... Por exemplo, na Rua Nova, nós temos um prefeito que quer fazer as coisas. Isso quer fazer. Agora ele só faz se você criar uma pátria de educação e por lá no canto da parede. É isso aqui, olha. E se você só pôr uma vez, você também não passa não, parece que mais nenhuma. E é porque ela é bom. Você ainda precisa duas ou três vezes que eu puder fazer. Então, esse é o papel nosso. Aquela câmera de vereador que nós não vendemos um vereador aqui, nenhum. Cadê o vereador? Não tem. Agora, eu agarro lá no final do ano vai ter um bocado para pedir voto para o deputado que vocês nunca viram. É engraçado isso. Mas vai ter um bocado de vereador pedindo voto para o deputado sem vergonha da direita que está lá em cima. Ele está recebendo dinheiro que vem da emenda que o senhor presidente da República está passando. Passando 40 milhões para cada deputado fazer a campanha dele. O deputado da direita vem de lá, compra o vereador aqui na Lagoa Nova e vai vir para cá e vai vir para cá e vai vir para cá. É meu candidato. Vai vir para mim um bandido e outros e outros que tem. Então, é esse o papel deles. E nós concordamos por isso. Então, esse ano é uma política dessa natureza. Se nós não tivermos cuidado, se nós não se lembrar, se nós não se lembrar que até 2004 não tinha políticas públicas. De 2004 até 2016 nós tínhamos casa para morar, há um ano dinheiro para comprar casa, para comprar carro, para comprar moto, para comprar roupa boa, para comprar celular, para fazer empréstimo no banco, linha de crédito. Todo mundo estudou, muitos foram para fazer até Brasil sem fronteira em outro país ou não tem nada disso mais. nós, se nós não se lembra disso, nós temos príncipe. O que é que foi Bolsonaro disse, Bolsonaro disse que a gasolina desse preço o gás por conta desse preço é porque Lula mais de uma roubou. Quando o menor é esse bolo que fiz ele. A não sei quando esteve e agora a hora está bem. Até bem que Lula não põe a cor. Ele pensa que nos engana, né? Até bem que Lula não põe a cor. Em cima da hora o Lula rebateu que ele não põe a cor. Quer dizer que ele é santinho. É, sim. Então, essa é a questão. E eu fico preocupado com ele porque o trabalhador pobre que não tinha uma casa para morar e hoje tem uma casa ali até de primeira data e diz assim, ele roubou sim. Ele roubou e você tem uma casa boa. E Bolsonaro roubou e você tem o que? Então, gente, essa é uma questão e esse é um papel nosso com a sociedade. É aquela história que eu disse ai de mim se eu não falava. Nós temos que falar. Nós temos que dizer o que é verdade. Esse é o caminho. São José ele foi desse jeito. Ele criou o Cristo Jesus e quando Jesus veio à terra o mundo era do jeito que o Brasil é hoje. Uma roubaleira. Uma safadagem. Jesus veio para combater. Aí aquilo que você lê, aquela leitura que ele lê, mandou os empregados e eles mataram. Ele passou, pegou a vinha e despegue. Quando foi de dar cobrança, veio os primeiros, eles mataram. Veio o segundo, eles mataram. Veio o filho, eles disseram, vamos matar ele, que ele é ele, vamos matar. E com o dono, mas o que? Batata veio. Então, vamos cuidar com o Cristo. Cristo veio, passou 30 anos, quem criou ele, foi essa criatura aí, porque criou ele, trabalhando junto com o povo. Cristo foi outra coisa. Cristo foi um homem que era em nós. Ele criou o sonho de nós, comendo feijão, comendo peixe, indo para untar o povo, indo untar o povo, reunindo com o povo, respondendo as perguntas, questionando e ensinando. E então, e fazendo política, o que mais foi política do mundo foi Jesus Cristo. Política. Foi politicar, se vergonha, política. Então, fizeram o que com ele? Mataram. Ele era o que? O filho do dono da vinha. Então, mataram, porque ele é o herdeiro. Então, gente, essa é uma coisa séria. Então, eu estou preocupado por tanta preocupação que eu tenho, dessa preocupação que eu tenho aqui hoje, porque ela começou, se eu tenho aqui para aparecer discussão. Vamos fazer essa discussão e eu estou indo, a gente está no hino, Maria, que a aparência trabalha com as mulheres, esse trabalho é muito grande, tem que ser muito grande, eu vi uma reunião agora na escola, muito grande, esse trabalho é grande. Precisa que as mulheres mudem o seu pensamento e se reconheçam como pessoas no meio da sociedade. As mulheres precisam que se crescerem, dêem clareza que elas são pessoas importantes no meio da sociedade. Eu disse agora, no dia 8 de março, eu disse, numa palestra, quem estaria em cima da terra se não fosse a mulher? Número. Quem é o herdeiro pariu? De onde nasceu? Todos os viventes cristãos nasceram de onde? Na mulher. Eu nunca vi um homem com o homparinho. No mundo. É impossível. as mulheres são as protagonistas da vida do povo, da vida da sociedade. Agora, é preciso que hoje nós, homens, comece a devolver para elas o que é delas. Que nós não devolvemos até hoje. Nós não devolvemos. Eu vi agora a Rosalita chegou do Brasil no encontro, agora que tem uma contagem, disse que é lamentável como a contagem trabalha essa questão das mulheres. Diz o sindicato tem que ter tantas mulheres. Mas é porque é a lei. Mas na hora de falar quem fala é o homem, a mulher não fala. A federação tem que ter as mulheres. Mas na hora que chega na contagem ele vai explicar quem fala é o homem, as mulheres não falam. Então, é o contrário. Nós temos que dar, devolver para as mulheres o que é delas. O que é que é delas? O direito de uma pessoa humana. O lugar de fala, né, Nequim? O lugar de fala. O espaço dela. O sindicato tem que ser formado como homens e mulheres. Qualquer idade que seja. Porque a sociedade é formada por homens e mulheres. As lutas que nós tivemos até hoje não tinham séculos. Tinha luta de pessoas. Eu participei de grandes lutas aqui na Paraíba e nas caminhadas, nas grandes caminhadas de mil e tantas pessoas que a gente fazia pela reforma grave, as mulheres eram quem iam tomar o João. Ninguém faz, ninguém nunca fez, ninguém nunca fez o texto do João na caminhada. Na caminhada que nós reunimos com com o Bispo, Padre Cristiano, Padre Carlos e outros, nas caminhadas de mil pessoas lá no Geraldo, eram homens, mulheres e meninos. Na luta de assalariado na cana, eram homens, mulheres e meninos. Todas as lutas. Então, luta não tem corpo, nem qualidade e nem sexo, é o povo e a sociedade. E nós temos se envolvendo a gente que aprende isso. Então, acho que eu queria dizer a vocês e quero agradecer a vocês pelo espaço que me deram. Obrigado.